Música Ricardo Silva é cantor e compositor pernambucano. Nascido em Recife, cresceu na periferia da cidade de Maurícia. Fez graduação em comunicação social na UFPE. É parceiro do grande mestre e artista Jomar Muniz de Brito, a quem atribui importância singular na sua formação artística. Na sua trajetória, além de Jomar, também ocupa lugar de destaque o poeta maranhense Wilson Araújo de Souza. É parceiro de Isaac Sete Cordas, entre outros artistas. Participa desde o final dos anos 70 da cena musical pernambucana. Possui quatro álbuns autorais, com destaque para o disco vinil Encanto da Cidade Cruel. Fez incursões no teatro e no cinema. Sua música dialoga intimamente com a poesia e é carregada de belas e fortes imagens que nos convida frequentemente a contemplar paisagens imaginárias, como se fosse um pintor que utiliza o som para plasmar sua obra. Com vocês, Ricardo Silva. Jomar Diana, eu queria fazer uma homenagem para o Jomar, está certo? Para o Jomar Muniz de Brito, educador, cineasta, poeta, mas, sobretudo, uma grande figura humana, um grande amigo e uma pessoa assim que foi determinante assim na minha vida, porque eu conheci Jomar novo assim, quando eu estava começando a fazer as primeiras canções, tudo, e foi na época do Vivencial de Versiones. O diretor Guilherme Coelho, que era o diretor do teatro, me convidou para participar de um trabalho com textos do Jomar e foi aí que eu conheci o Jomar e, a partir daí, Jomar me apresentou assim ao Recife. Eu sou quem? Você é quem? Ninguém é ninguém. Tudo é muito mais Eu sou eu Você é você Ambigos nós Tão só nós O trem traz A vida faz A vida faz A brisa vai O tolo também Alguém no bem Alguém no mal Alguém que ninguém sonhou Eu sou quem? Eu sou quem? Você é quem? Ninguém é ninguém Tudo é muito mais Eu sou eu Eu sou eu Você é você Amigos nós Tão só nós O trem Isso é você Tem bom Alguém no mar vê, alguém que ninguém sonhou, alguém que ninguém sonhou. Alguém no mar vê, alguém que ninguém sonhou, alguém que ninguém sonhou, alguém que ninguém sonhou. É cruel, mas o amor é maior. Cadê, menino, vadio, cadê? Na boca de comer, sonhar. Sonhei com você, sonhar. Cadê, menino, vadio, cadê? Da boca de comer, sonhar. Sonhei. Cadê? Noite estampada, veste o brum. Ponte do limoeiro, cobre o rio de janeiro a janeiro. O mar bate no Recife, na altura da prefeitura. Noite estampada, veste o brum. Ponte do limoeiro, cobre o rio de janeiro a janeiro. O mar, o mar bate no Recife, na altura da prefeitura. Sônia. Sounia. Sônia. Canto da Cidade Cruel, Serpa, é desse disco aqui, tá vendo? É desse vinil, e nós temos aqui, esse vinil, eu gosto muito, o vinil, como ele é um vinil grande, então, o trabalho de arte dos vinis são muito bonitos assim, na minha época, na época do vinil mesmo, a gente via muita capa bonita, tudo, e eu gosto muito dessa capa que é do João Dênis. Amar o Recife 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 Sobre a lama do capibar Dia carrega o sol Sobre a alma do capibar Alma, anagrama, lama, lama Amalgama, alma Alma, anagrama, lama, lama Amalgama, alma Alma, anagrama, lama, lama Amalgama, no panorama Descubra espontes Oh, oh vida Dos imprevistos orçãs Do panorama Descubra espontes Oh vida Dos imprevistos orçãs Noite escorrega, dia e sol Sobre a lama do capivar Dias carregam o sol Sobre a alma do capivar Alma-anaga-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam-lam- No panorama visto das pontes, eu olhei dos imprevistos pós-saltis. No panorama visto das pontes, eu olhei dos imprevistos pós-saltis. Amar a Recife, amar o Recife.